Aroca entregando o braço da Sousa pelo campo de defesa, a Sousa recebe na intermediária Santista. Já faz o passe lá pela esquerda para David Murnas, vai ultrapassando a metade do campo. Na canhota faz a abertura junto na tela do campo para Caju. Entordou o Emanuel Biancucci, bom lance do menino. Caju pela ponta da esquerda para o Patito. Patito Rodrigues vai para a liga de fundo, carregou perna direita, levantou o Leandro Damião, escova de cabeça para o gol! Gol! Leandro Damião, escova de cabeça para o levantamento, cruza no capricho Leandro Damião. Leandro Damião, escova de cabeça na entrada da pequena área, no canto esquerdo e na perna, viu para o goleiro Marcelo Lomba? Abrindo o placar aqui na vila mais famosa do planeta, aos 10 minutos do primeiro tempo, Leandro Damião, taca ali e pau o Santos, taca ali e pau o Peixe! Leandro Damião de cabeça, número 9, creu creu neles, creu creu neles, creu creu neles, Damião, creu neles, Peixe! Abre o placar o Santos com Leandro Damião aqui na vila, para fazer o torcedor Santista muito mais feliz. Está na frente o Peixe, pode chorar a goleira o Marcelo Lomba!